O Águia Negra saiu na frente aos 15 minutos do segundo tempo com o atacante recém-chegado Tardelli. E só um detalhe aí, hein? O jogador foi artilheiro do sete de Dourados na temporada passada. E aí teve gol no lado do Águia Negra e depois começou a virada. Primeiro dos pés do meio atacante Ariel, aos 32. No último minuto de jogo, Ferreirinha fez sua estreia com o gol da vitória. Águia Negra 1, sete de Dourados 2.